A Cooperativa de Trabalho e Produção dos Recicladores de Araranguá, a conhecida Cooperar, localizada no bairro Lagoão, recebeu esta semana uma grande contribuição. Em uma limpeza nos arquivos, a administração municipal de Araranguá decidiu fazer a doação dos documentos prescritos e dos papéis que estavam inativos por mais de 30 anos. Ao todo, foram duas toneladas e meia de material reciclado. Bom, historicamente as administrações tinham por hábito incinerar o material, mas nós vamos dar a nossa contribuição para a natureza, transformando esse material que vai ser logicamente reciclado dentro da nossa linha de sustentabilidade. Do material encaminhado ao grupo de recicladores, a maior parte era documentos internos, correspondências e ofícios antigos. Na verdade, essas duas toneladas e meia de documentos são documentos de controle interno, documentos administrativos que não têm um cunho histórico, não dariam para montar um contexto histórico, ou seja, eles não tinham valor para ser guardados no arquivo histórico lá do Centro Cultural. Então, eu mesmo fiz uma avaliação prévia, discutimos com mais algumas pessoas e reservamos esse material que era de importância histórica. Então, esse material foi separado primeiramente desse material que está vindo aqui para reciclar. Da limpeza realizada pela administração, os documentos considerados históricos foram mantidos e resguardados na Casa da Cultura. Já do material que seria incinerado, as quase 400 caixas serão revertidas em renda para os 40 recicladores associados. É muito importante, porque é um material que tem o seu valor comercial, veio preparadinho, só botar na máquina, fazer a trituração, e já vai para a prensa e já vai direto para a fábrica onde nós vendemos. Então, vão 2 mil toneladas, é um material que um catador traz por mês para nós. Os trabalhadores recolhem em torno de 50 toneladas de material por mês. Papel, plástico e papelão são aceitos pela cooperativa.